E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu tô animado até agora, nesses 10 segundos iniciais, depois toda essa animação vai embora. A gente vai fazer a 10h27. Eu vou começar numa tela um pouco diferente. A questão 10h27 ali, né? Observem, né? 10h27. A questão 26 ali. E eu quero mostrar, né? Ah, bagulho, manda crítica. 110. Eu não aguento mais ver essa questão. Eu tenho ódio mortal por ela. Por favor, eu quero a morte. Eu não aguentava mais ver essa questão. Ela é muito chata, porque eu sou burro. Se eu fosse inteligente, eu ia ter que conseguir resolver. Mas eu sou burro. E eu fiquei tentando. E eu quero mostrar toda uma indignação. Ai, minha bochecha. Ai, nossa, minha bochecha. Ai. Eu sofri muito. Essa vida é muito sofrida. E é isso que eu ia dizer na mensagem de ódio. A questão 10h27, porque eu sou burro. É basicamente resumindo assim. Depois de muito tempo, eu consegui resolver. Demorei duas semanas. E é isso. Bom, agora vamos para a questão, né? Já que já estamos com... Carregando, né? Estou sofrendo aqui. Isso. Essa é a... A dita puja, né? A questão do mal. Do bicho ruim. Do mochila de criança. Tem vários termos aí para chamar isso, né? Eu não consigo. Eu olho para isso. Eu sinto ódio. Me perdoe. Eu falhei como uma boa pessoa. Uma boa pessoa que eu sou. Que não sente ódio. Mas vamos para a questão, né? De Bangladesh. Bangladesh aí. Grande país. Bom, a tarefa é simples. É para, através de alguns pontos críticos em 2D. É para a gente fazer uma onda como uma curva. Então, é para a gente pegar o ponto e fazer uma onda, né? E a gente tem que imaginar que vai ter uma linha imaginária, Y. Que vai ser igual a... Então, vai ter uma linha... Que vai ser o valor de Y. E os pontos vão variar de Y menos 1 e Y mais 1. Então, ele vai estar... Os pontos vão ser assim. Vai ter a linha principal. E daí, a gente vai ter um ponto acima, um ponto abaixo. Um ponto acima, um ponto abaixo. E é sempre 1 a mais, 1 a menos. 1 a mais, 1 a menos. Então, vamos supor que a minha linha seja 5. Eu vou ter um ponto na parte... Em uma linha 6 e, daí, em uma linha 4. Em uma linha 6, 4. 6, 4. Ou seja, vai ter diferença de 2 na coordenada Y. Então, sempre. O ponto 1 vai ser no valor 6. E o ponto 2 vai ser no valor 4. Aí, o ponto 3 é no valor 6. O ponto 4 é no valor 4. E daí, assim vai infinitamente. A gente não sabe quantos que vão ser. A gente precisa determinar... Qual vai ser o maior número... De pontos possíveis para formar uma onda. Então, vai ser inserido vários valores. E a gente vai ter que determinar... Qual vai ser a maior quantidade de pontos... De pontos para formar uma onda. Para formar... Perdão. Eu não consigo. Eu olho para isso. A gente vai ver como os pontos forem dados. A gente vai organizar de alguma forma que... A gente vai encontrar qual o valor máximo de pontos... Que pode ser formado com os valores dados. Que vai formar essa onda. Bom. Como que vai funcionar para ser inserido os valores? Vai ser inserido um valor N, inicialmente. Que vai dizer quantos valores vai ter. Então, por exemplo. N10 são 10 valores. São 10 coordenadas. Porque como é um ponto... No 2D, né? A gente tem duas coordenadas. X e Y, né? É o nosso famoso plano cartesiano. Né? É plano cartesiano. Isso. E daí vai dizer... São 10 pontos. E daí a gente vai inserir... 10 valores de X e 10 valores de Y. Né? Como pares, né? São como que... Pares ordenados. Então, vai, por exemplo... Par X1, Y1. Zero e 1. Um par. Aí, dois par. Três par. Vai ser inseridos... Vão ser... Vão sendo inseridos. E a gente... É isso, basicamente. Basicamente é isso. E daí é para a gente mostrar. Que nem aqui, por exemplo. Nesse exemplo. Daí, para entrar. 0 e 1. 1 e 0. 1 e menos 1. Nesse exemplo, qual é o maior número de pontos possíveis que formam essa onda? Ah, são quatro. A gente só vai precisar informar isso. Certo? É uma... Assim... A lógica... Quando você pensa assim de uma maneira mais abrangente, ela é fácil. Ah, a gente vai determinar um ponto intermediário. E daí vai ter que subir um... Subir um e diminuir um. A gente só tem que encontrar qual é esse ponto intermediário que vai gerar o maior número de pontos. Talvez eu tenha falado de maneira confusa agora. Mas a ideia é... Quantos valores que eu consigo formar uma onda? É isso. E qual é a regra para formar onda? Tem que ter o Y. E tem uma regra aqui que ele não fala. Que você subentende. O Y tem que... Está sendo diferente de dois. De um para o outro. Então, que nem aqui. Aqui, o Y é um e aqui é menos um. Então, está sendo diferente de dois. Então, pode formar um ponto. E tem uma regra a mais. O X tem que ser diferente. Não pode ser igual. Se o X for igual, não forma uma onda. E aqui ele deixa nesse desenho sem que a gente... Meio subentendido. O P5 e o P6 estão em uma distância de dois. Mas eu não conto o P6. Por quê? Porque ele está no mesmo valor de X. E se ele tem o mesmo valor de X, eu não considero. Então, tem que ter o valor de X diferente. E o valor de Y tem que variar de dois. Só que perceba também uma coisa. O P1 está em cima. O P3 tem que estar embaixo. O P5 vai ter que estar em cima. Aqui vai ter que estar embaixo. Então, é cima, baixo, cima, baixo. Ou baixo, cima, baixo, cima. Não pode ser baixo, 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 cima. Baixo, baixo, cima. Não. É sempre alternando também. Certo? Certo. Então, a gente vai para a questão. E eu acho que isso vai ficar para o próximo vídeo. Isso ficou mais para demonstrar minha raiva puritana. É, já foi oito minutos só do ano denunciado. Mas, eu espero que tenha dado para iluminar. Tenha dado para iluminar, caso você esteja tendo dúvidas para resolver a questão. E caso você não esteja conseguindo, esteja estressado. A minha... O que eu quis mostrar com isso é... Não se preocupe, você vai se estressar. Não tem problema. Por exemplo, uma coisa que eu vou fazer um vídeo só explicando disso. Mas, no Udebug, que ele coloca valores para você testar e ajudar você a resolver o código. Os únicos valores que tem é o do exemplo, né? É porque ninguém interessa no trabalho de fazer outros valores depois que tivesse feito já, que tivesse pronto. Ou seja, é uma coisa meio sofrida, né? A vida não ajuda muito a gente. Enfim, não tem nada. Eu não achei nada injável dessa questão. Então, é uma questão meio complicada. Não tem muita informação. Algumas informações da questão, ela não te dá no enunciado, claramente. Então, eu achei ela uma questão que falta informação. Eu achei uma questão, vamos assim dizer, da idade antiga, né? Não tem muita informação. Você vai no palpite de algumas coisas, né? Qualquer pessoa formada de história agora, o mínimo de conhecimento de falar, talvez esteja muito irritado em casa também. Mas é como eu me senti fazendo essa questão. Então, é para retribuir um pouquinho. Então, 10 minutos de vídeo, tá? Mais que ótimo. Mas não vai ficar 10 minutos. Os editores vão cortar as partes que eu falei besteira. O vídeo inteiro. E é isso. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo que eu vou realmente fazer a questão. Tchau.